Eu sei que o futuro parece sombrio Eu caguei pra esse futuro Não deixa Jack ouvir uma coisa dessas Você gosta de ser o lacaio do Shao Kahn? Eu trabalho pra melhorar meu posto Você tá mais pra putinha dele Você valoriza muito sua filha Fica longe dela, seu filha da puta Já vi que a resposta é sim Tu é feio de dadó, hein? Silêncio, seu terreno E essa voz também não fica nada atrás Ainda metido com o dragão negro? Foda-se no seu lado Nunca zombi do meu nome Round 1 E aí? Nossa, como você é sombrio Sou a fúria do Shinnok O Shinnok é um bosta Melhor se acertar com a crônica Caguei pra você ir pra crônica Agora sim Atitudes de campeão Seus filmes são lixo, Kate Sou o maior recordista de bilheteria do mundo Não quer dizer que prestem Round 1 Você é da realiza de Hollywood Pode fazer reverência, plebeu Que se foda Round 1 Eu não quero machucar você Você nem conseguiria, grão-merda Todo teste é difícil até se tornar fácil Round 1 Outro adversário inútil Sou o mais rico de Hollywood Dinheiro não vale nada aqui Round 1 Como que o Shao Kahn não é um Shokan? É irrelevante, imbecil Cara, essas paradas me tiram o sono Round 1 Rapid 1 Dois Fala 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 Sra Jo αλλά Sep Fala Obrigado.